Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. João Neto, o nosso votos retirados é muito bom dia. Aqui é o estádio 22 de junho num clima agradável. É o sol, sabe lá, tentar marcar presença no dia de hoje, nesta quarta-feira, de um futebol bonito que apreciamos, onde o Inter mandou e comandou no jogo. Qual é o lado que pode fazer do encontro que temos aqui no estádio 22 de junho? Olha, devo dizer que nos primeiros 45 minutos, na fase de estudo mútuo, as equipas tentou, apercebendo, tentou comandar o jogo, uma vez que está a jogar no seu reduto. Passado 20, 25 minutos, o Neto conseguiu equilibrar e, nesta altura, os golos foram surgindo, fruto da eficácia do Inter, quando o Neto também teve oportunidades de poder visar a baliza do Inter. Compreendemos que no cúmputo dos 90 minutos mais 5, o Inter acabou por assenhorar-se do jogo. O que faltou, claramente, para o Neto tentar contrapor o Inter-Clube? É um bocadinho daquilo que o seu técnico falou, não é? Que fruto do desgaste, estando na Liga de Futebol de Londres, estando na segunda onda, na Taça de Angola, é naturalmente que os jogadores sentem de facto isso. Mas não é só isso, também precisamos lembrar, que não devemos, não ter a vitória de Futebol de Londres, mas que também dizer que o Neto tem uma equipa belíssima, com jogadores, com, de facto, alguma referência, que é preciso olhar para esta equipa. O Inter acaba por fazer 41 pontos, o Neto acaba por ficar nos 33. Lembrar que o Neto tem mais dois jogos por fazer, dá certo de calendário, e que, quanto à equipa de arbitragem, para além daquilo que nós já abordámos, das situações dos atrasos, mas naquilo que foi a competência de João Goma, que é um árbitro que é referenciado por nós, felizmente, de 0 a 5, nós demos a nota 3 para a equipa de arbitragem. Sr. Zinho, e já olhando para o jogo, qual é o positivo e o negativo do jogo? Olha, o positivo foi, de facto, a qualidade das duas equipas, e, inclusive, a competência do treinário de arbitragem. O negativo do jogo, o jogo estava marcado para as 9, passou para as 10, e acabamos por arrancar com o jogo, a partir das 10h45, com o 45, portanto, isto já foi, gostaríamos muito, que já falámos, mas gostaríamos muito, que o centro central da arbitragem da Liga de Futebol de Luanda, da Associação Provincial de Luanda, que começasse a rever a arbitragem, tem um horário por marcar, e quando os jogos são naturalmente alterados, não nos esqueçamos que a Liga tem um parceiro, que dá visibilidade a esta Liga, que é a TV Belas, que deve ser respeitada. Qual a nota pode dar para a equipa de arbitragem, equipa chafiada por João Goma? Não, tecnicamente, fruto daquilo que ocorreu, eu dou, de 0 a 5, dou a nota 3. Dá nota 3? Sim, sim. Muito bem, muito obrigado, João Gio. Foi um prazer trabalhar consigo também. Foi um prazer para o meu, João Gio, um grande profissional. Obrigado. Muito obrigado. E numa altura em que nós vamos terminar com o nosso serviço de reportagem, a partir do dia 20 de junho, no bairro Rocha Pinto, em que nos encontramos, o Inter Clube venceu a equipa do Inter por 3 bolas a 0. É verdade, uma equipa vasta da TV Belas, vários profissionais que, é verdade, renderam o seu pé até o estádio 22 de junho. É verdade, podemos acompanhar este jogo aqui, no campo principal do Inter Clube, o campo ligado ao clube dos polícias. É verdade, estiveram aos comentários Joãozinho Maradona e Inoxo Vica na narração. É verdade, a realização foi de... É verdade, nós vamos colocar um ponto final. Nós voltaremos em próximas oportunidades. Um grande abraço, um abraço do tamanho do mundo, um abraço fraternamente africano, um grande abraço do Inoxo Vica. Valeu, estamos juntos. Um grande abraço. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. Tchau. Tchau.